Com sacrifício Eu criei meus sete filhos No meu sangue eram seis E um peguei com quase um mês Fui viajante, fui roceiro, fui andante E pra alimentar meus filhos não comi pra mais de vez Sete crianças, sete bocas inocentes Muito pobres, mas contentes Não deixei nada faltar Foram crescendo, foi ficando mais difícil Trabalhei de sol a sol, mas eles tinham que estudar Meu sofrimento Cabelos branqueados O meu corpo está assurrado Minhas mãos nem mexem mais Uso bengala, sei que dou muito trabalho Sei que às vezes atrapalho Meus filhos até demais Passou o tempo, eu fiquei muito doente Hoje vivo num vazio Só um filho vem me ver Esse meu filho, coitadinho muito honesto Teve apenas o trabalho que arranjou para viver Mas Deus é grande Vai ouvir as minhas preces E esse meu filho querido Vai vencer, eu sei que vai Faz muito tempo que eu não vejo os outros filhos Sei que eles estão bem Sei que eles estão bem Não precisam mais do pai Um belo dia, me sentindo abandonado Vi uma voz bem do meu lado Pai, eu vim pra te buscar Arrume as malas Vem comigo, pois venci Comprei casa, tenho esposa E o seu neto vai chegar De alegria De alegria De alegria eu chorei e olhei pro céu Obrigado, meu Senhor A recompensa já chegou Meu Deus proteja os meus seis filhos queridos Mas foi meu filho adotivo Que a esse velho amparou